O que é o momento esportivo? Esse bloco agora, você pode mandar suas perguntas aí para o craque Dandão. Ele é o nosso convidado, o filho dele está lá brilhando no Atlético. Meu amigo Dandão, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo, Dandão. Microfone aí, Dandão. Obrigado, Rubão. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Te agradeço pela oportunidade. É sempre uma honra e um prazer estar aqui. Dandão, como é que é o... O que é que é mais difícil? Jogar ou ver o filho jogando hoje, cara? Cara, acho que ver o filho jogando é muito mais difícil, cara. Complicado, sofre muito, né, Dandão? Pô, sofrimento constante. É muito mais fácil você estar lá dentro jogando. Eu vi que você tem acompanhado seus filhos. Sua vida ficou bem dividida, né? Eu sei que no início que o Cauã... O filho dele que eu estou falando é o Cauã, tá, gente? Tem quatro lá jogando no Atlético Mineiro. Luizinho, Cauã, Saulo e o Lucas, né? Os quatro jogando lá e os quatro foram campeões. Eu lembro quando você foi pra Belo Horizonte... O Cauã tinha o quê? Dez anos, né? Quando ele foi pra lá? Tinha dez anos. Dez anos, eu tô aqui. Quase quatro anos lá, né? Já tá quase quatro anos. O seu sogro foi pra lá, seu cunhado foi... Como é que tá? Continua essa mesma coisa? Ou você tá indo e volta? Como é que tá fazendo lá? Ah, ainda continua, né? A gente tá viajando constantemente, né? Pra estar bem próximo dele, né? Pra poder dar... Pra apoiar, pra incentivar. A gente acredita, né? E também vê lá que com a nossa presença nos jogos, ele tem um desempenho muito melhor. E a gente vai aí se desdobrando, né? Meu sogro no momento tá lá, desde o início, morando com ele. E a gente tá aí, na estrada. Olha, os garotos... Ele é sub-13 ainda, o Cauã, né? Não, ele é sub-14, só que ele ainda tem 13 anos. Ele já tem 13 anos. Quando ele foi pra lá e foi campeão mineiro, né? Dez anos, foi artilheiro do futsal. E também... Olha, turma, esse aí é o goleiro. Esse é o Lucas, né? É o Lucas. Vamos mostrar aí. Olha os quatro aí, os quatro. Aí é a galera de um... Aí. Essa festa foi lá em Timóteo, né? A festa foi lá em Timóteo. Aí, olha a Luizinha aí, o Peu. Esse é o Peu. Esse é o garoto aí, ó. A sobrinha de Valdão, ele. É. Ele foi primeiro pro Cruzeiro, né? E depois foi pro Atlético. Isso, exatamente. Fizemos várias entrevistas com ele aqui, com a mãe dele, quando ele tava no Cruzeiro. E tão novinho assim, já tá no Atlético Mineiro. Valdão, o que que se explica? O Atlético hoje é melhor a base, porque a base do Cruzeiro é muito boa. A base do Cruzeiro é boa, a do América é muito boa, sempre revelado talento. A gente tá vendo muitos garotos migrando de um clube pro outro, tipo o Vitor Alex, que ficou quatro anos no Cruzeiro, agora tá no Atlético, não sei se continua mais. Agora o Peu foi pra lá. O Peu jogou aqui no Fulnorte, com o Júnior Borges, jogou com o Tista, fizemos... Inclusive foram campeões com o Tista, ele e o Caô, né? Tem matéria com ele lá no momento. O Saulo também tava, a Luquinha também tava. Luquinha também, todos eles passaram lá, né? Todos eles passaram lá. Por que que hoje a maioria tá migrando pro Atlético Mineiro? Porque a fase é muito boa, oferece melhor condição de treinamento. Explique pra gente, que o seu filho só foi pro Atlético, não mudou ainda, tá lá. Isso, exatamente. Então, Rubão, a gente sabe que futebol é negócio, né, cara? Não tem jeito. E hoje o Atlético, a estrutura que ele oferece para os meninos, eu acho que no Brasil são poucos clubes que conseguem oferecer a estrutura que o Atlético oferece. Então, isso aí, e a fase também do time profissional, né? Hoje o Atlético é um dos melhores times do Brasil, se não for o melhor. Então, isso também acaba atraindo os atletas, né, mais novos, né, querer jogar no Atlético Mineiro. É verdade, eu sei que eles agora estão lá no CT, acompanhando, todos eles acompanhando, as suas mães também estão aqui acompanhando. Olha, gente, time organizado, todos os clubes fazem a base, né? 12h30, nós estamos agora 13h03min, almoçaram, estavam lá 12h30min. Olha a programação deles aqui, ó. Apresentação 12h45min para o almoço, 13h05min. Pesagem na academia, estão pesando agora, nesse exato momento. Mas, estou assistindo, 13h10min, auditório, vão ter palestra. 13h40min, vão para a fisiologia, que é uma das melhores hoje do Brasil, né? Sim, sim. Nossa, o Atlético deu show aí nesse campeonato brasileiro, por isso que tem muita gente querendo ir para lá, né? Verdade. Atlético não renovou com o treinador lá, o português, porque não quis desfazer do seu departamento de fisiologia. E acho que acertou bem, né, Dandão? É verdade. É, fisiologia agora, 14h20min, academia, 15hs, DNA, 17h30, jantar. 17h30, morro da minha, mas já está fazendo trabalho profissional, né, Dandão? Mesmo com 14 anos. É, verdade. É isso aí, o meu filho está lá desde os 10 anos, e ele já vem vivendo isso aí, já há quase 4 anos, e tem crescido bastante, né? Tem desenvolvido muito bem, tanto tecnicamente, como fisicamente. E isso, essa estrutura é o resultado que o atleta tem lá na frente, e o clube também, né? É verdade. Ganhando com a venda, com a transação, ou até mesmo o menino se profissionalizando no clube, e jogando no clube, dando título, retorno. O Atlético de São João do Rio Rei está aí dando exemplo, né? Vitão assumiu lá como saf, já tem jogador aí, zagueiro cogitado para o mundo da fora. Olha lá, o Lucas treinando lá, Dandão. Isso, é o Lucas fazendo aquecimento. Mandar um abraço para Everald também, que está acompanhando o Momento Esportivo. Tício está mandando um abraço para você, agradecendo pela moral que a gente dá para ele no futsal. Você é um parceiro, né, Tício? Patrícia, broxado, falando que Saulo é o melhor. Aí ela fala que Lucas vai longe. Deve ser a mãe, né? Não, não, mas deve ser parente. Deve ser parente. Falou que Lucas é o melhor, depois ela fala que Saulo é o melhor. Fala, ligado. Muita gente abraçada. Mandar um abraço para todos os pais aí, o Lucas e vários outros. Dandão, vamos fazer o seguinte, vamos conferir como que foi. Ou não, vamos deixar você falando um pouco mais. Proposta... Eu sei que quando o seu filho Cauã foi para o Atlético, tinha mais de um clube querendo ele com apenas 10 anos. É? Isso, isso. Vários clubes querendo ele e você optou pelo Atlético. Fez a melhor escolha, continua... Eu sei que o Atlético do Paraná... Eu vou falar o clube. O Atlético do Paraná queria ele, o Paraná queria... Porque é craque de bola. Continua assim ainda ou não? É, continua assim. Eu acho que a gente fez a melhor escolha possível, né? Na época, eu acredito... Acredito não. Eu creio que o Atlético Paranaense faz um trabalho de base também muito sério, sensacional, da mesma forma que o Atlético. Mas a gente decidiu pelo Atlético, naquele momento, questão de logística, distância, né? Para a gente, ficava mais fácil para a gente se locomover e estar mais próximo dele. Mas eu creio que durante esse tempo que tem passado, eu acho que a gente fez a melhor escolha. Está mandando um abraço aqui, ó. Sua esposa, Patrícia Campos. Renata Campos, né? Isso me complica, pô. Renata Campos, é confundindo aqui. Patrícia é a outra. Renata Campos. Eu que li errado, viu, Renata? Parabenizando os meninos, parabenizando o programa. Luciana, bora, galo. Galera toda aqui no YouTube, Momento Esportivo 20. Pode continuar mandando aí, viu? Que a gente vai ler aqui, agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver um pouco como é que foi as comemorações lá em Timóteo. Com a braça de pênalti, calma, fazendo, olha lá. Vamos mostrar um pouco aí. Aí, Danda, pode comentar, Danda, fica à vontade. Foi a hora de levantar o troféu, né, do título. Muito feliz, muito animado. Olha lá, Cauã, Luca, Luiz Pio. Feliz aí, né, Tista? Júnior Borja, a galera toda que passou aí, os meninos passados por aqui. Everaldo. Tem os gols aí, né, Maurício? Tem os melhores momentos. Vamos passar os melhores momentos aí para a galera ver. Esse aí é o final, já. Patrícia é tia. Os garotos. Vocês viram que são garotos, mas a programação deles aqui é de profissional, né? De adulto, é de adulto. De adulto, né? Horário para... Estudam de manhã, né, Dandão? Estudam de manhã, já saem da escola, já vão direto para o CT. O Cauã, eu sei que mora perto lá do CT. Os outros moram também perto? Sim, todos eles moram... O Cauã mora 100 metros do CT. O Luquinha mora um pouquinho mais longe. Aí foi um pênalti que teve no Cauã. Comenta aí para a gente. Você que foi lá, você estava lá no jogo lá. Estava lá. Comenta esse lance aí. Você estava lá, né? Estava. Comenta esse lance aí. Ali... Ah, esse aí foi um momento muito difícil do jogo, porque a gente estava com um jogador a menos e estávamos sendo pressionados pela equipe do Jockey. E aí teve essa bola aí, né? Contra-ataque. E aí o Cauã conseguiu debrar o goleiro. O goleiro foi obrigado a fazer a falta. Foi expulso, né? E tomou e foi expulso. E aí o jogo igualou de novo. E aí conseguimos fazer o gol no finalzinho. Lembrando que a final foi contra o América Mineiro, né? Foi contra o América Mineiro. Aí foi semifinal. Semifinal, né? Aí foi semifinal. Aí foi semifinal. Vamos ver aí. Pode continuar, Dizão. Aí é na final já. Aí é na final. O último minuto do jogo. O jogo estava... Já tinha acabado. Estava nos acréscimos já. Estava 1x0 para o América. O Atlético empatou. Empatamos. Aí foi para os pênaltis, né? Foi para os pênaltis. Aí nos pênaltis a gente ganhou. E essa cobrança aí, ó. Pode ficar à vontade, Dandão. Você é o que eu comentaria. Você foi o nosso representante lá do Momento Esportivo. Elisângela Soares está falando que esses meninos vão longe. Abençoado. Gratidão. Mó que fazendo história. Elisângela é a mãe do Saulo, né? É ali. É, ela é a mãe. Olha aí o título lá, ó. Essa Copa é importantíssima, né? Depois dessa aí, Dandão. Já veio o Mineiro ou tem alguma excursão exterior? Porque eles costumam muito fazer isso, né? É, essa Copa aí é uma Copa muito tradicional. Tem todos os anos lá em Timóteo. Sempre no aniversário da cidade. É, a Prefeitura organiza esse campeonato, né? Então já é bem tradicional. Já está no calendário do Atlético todos os anos aí. É, o Atlético está disputando a Copa do Brasil e a IMF, que é o campeonato mineiro, simultaneamente. O campeonato termina em agosto. E no segundo semestre tem o Brasileirinho também, né? É. A categoria deles. Então esse ano o calendário do Sub-14 está bem recheado. Fred está falando... Fred Lê está falando que Cauã, seleção... Fred é o tio, né? É o tio. É o tio dele, Fred. Cauã, seleção também, acho, viu? Dandão, sem paixão. Cauã, que característica parecida muito com você. Ele é parecido ou ele é melhor que você quando você jogava? Ah, acho que, assim, a gente joga na mesma posição, né? Mas, assim, a gente tem algumas características diferentes. Velocidade é muito parecida. É, velocidade. Eu acho que eu sou um pouco mais rápido. Eu era um pouco mais rápido que ele. Mas ele já está ganhando uma certa velocidade, né? Que ele não tinha há um, dois anos atrás. Que eu tenho certeza que quando ele estiver daqui mais um ano, um ano e meio, eu acho que ele vai chegar na mesma explosão que eu cheguei. Eu acho que ele tem uma vantagem. Ele finaliza melhor do que eu. É. Porque explosão eu acho que é parecidíssima, cara. Ele parece demais com você. Quem não viu o Dandão jogando, tem que pegar no momento esportivo que é o Gus Lanzo lá. Parece demais, demais. Olha, Patrícia está falando que os meninos são de ouro. Está aqui no YouTube, tá? O Tista bate todos os campeonatos de futsal na época. Ganhamos tudo em Montes Claros. Só gratidão ao Cauã, Saulo, Lucas, Peu. O Tista agradecendo. Valeu, Tista. Você realmente ganhou tudo mesmo. E quem quiser conferir o que o Tista está falando, entra aí no YouTube. E procurei que vocês vão conferir. Firley Santana. É mãe também, né? É mãe. É mãe de Luquinha. É mãe de Luquinha. Os meninos fazem a história e nós, mães, seguimos com o coração gigante na torcida. É mãe de Luquinha. É mesmo, viu, filha? Sofre mais. E sempre vocês verem o tanto que nós, professores de educação física e técnicos, sofremos, não dá? Igual vocês, mães. Mas eu acho que mães sofrem tão igual como treinador, né? E mãe de goleiro sofre triplicado, né, cara? Porque o goleiro, um erro só acabou, ele é crucificado. Pode errar, é o único que não pode errar no jogo. É verdade. A festa aí, os garotos comemorando. Realmente parece. Patrícia está falando que feliz de ver esses meninos brilhando. Nós também, viu? Eu fico feliz. Eu sou técnico também. E eu sei que vocês agora sentiram, sempre sentiram, né, que é mãe, sabe e é pai. Acho que o técnico sofre mais, porque ele dá treino para o menino e vê o menino brilhando no treino e chega na hora, por um problema emocional, ele às vezes não rende aquilo que a gente costumava ver no treino, né, Dandão? Isso é verdade. O treinador, normalmente, ele escala pelo que ele vê ali no dia a dia, né? Sim. E às vezes, igual você falou, um problema emocional, um estresse maior, uma tensão maior, às vezes do menino não consegue, às vezes, colocar tudo em prática, o que ele treinou. Nós estamos batendo papo com Dandão, pai do garoto Cauã e um dos pais, né, dos garotos que brilharam lá no Atlético Mineiro. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com Dandão e nós vamos ver o depoimento dos meninos após a conquista lá em Pelo Galo, na categoria Sobre 14. Continue mandando seus comentários aqui no YouTube, Momento Esportivo 20, que a gente vai ler aqui. Momento Esportivo, 13 anos no ar.